Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? O que vocês acham de hoje a gente dar algumas ideias pra Bandai sobre coletâneas de Digimon? Sobre como essas coletâneas de Digimon, de jogos antigos de Digimon, poderiam ser lançadas, como seriam? Acho que é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque a gente sempre fala sobre jogos antigos de Digimon voltando, mas tem algumas formas diferentes de como jogos assim podem retornar, né? E uma delas, que eu acho que é uma das mais prováveis, é onde eles pegam um monte de jogos antigos de Digimon e eles agrupam todos esses jogos dentro de uma coleção, digamos assim, e daí eles vendem isso como um pack, todos esses jogos juntos ao mesmo tempo, e daí basicamente eles colocam o preço que eles quiserem, normalmente um preço ou de um jogo completo ou um pouco menos do que um jogo completo, digamos assim. Então, eu acho que isso seria muito bom pra Digimon, eu acho que isso facilitaria pra Digimon em relançar muitos desses jogos antigos dessa forma e trazê-los pros consoles mais modernos, digamos assim. E a gente pode pensar em quais seriam essas coletâneas, eu acho que é muito fácil inclusive, é muito simples, né? A gente teria em primeiro lugar uma coleção de jogos de Digimon World, Então, eles poderiam tranquilamente colocar Digimon World 1, Digimon World 2, Digimon World 3 e até o Digimon World 4 junto, né? Apesar do Digimon World 4 ter sido lançado pro Playstation 2, eu não vejo por que isso dificultaria eles colocarem esse jogo junto com os outros, né? Além disso, a gente tem o Digimon World Digital Card Battle, né? Que é um jogo de cartas e ele, de certa forma, é um Digimon World que também tem conexão com esses outros jogos. Então, eu não vejo por que esse jogo também não poderia fazer parte de uma mesma coletânea, né? E ser lançado junto com eles. Eu acho que essa seria a mais óbvia, porque muitas pessoas que são fãs de Digimon até hoje, né? Jogaram todos esses jogos ou na época no Playstation, no Play 2 e tudo mais, ou talvez recentemente quando começaram a se tornar fãs de Digimon. Todos esses jogos são muito legais, muitos deles, se não todos eles, tem algum tipo de multiplayer, né? Onde você pode jogar com amigos e tudo mais. Um jogo como Digimon World 4, por exemplo, onde tranquilamente você poderia jogar com vários amigos, né? Três amigos além de você, todos jogando juntos. Se eles adaptassem esses jogos pra que eles tivessem, né? Um gameplay online, você pudesse jogar com pessoas online. Eu acho que tranquilamente o Digimon World 4 ficaria muito, muito legal. Mas todos eles, né? Tem algum tipo de cooperativo aí, digamos assim. Ou pra você lutar contra outras pessoas que joguem o mesmo jogo, como Digimon World 1. O Digimon World 2 tem isso também. Mas eu acho que a coletânea de Digimon World é a mais básica. Todo mundo já espera que uma coisa assim aconteça talvez algum dia. A segunda, galera, seria a de Digimon History. Digimon History é uma outra linha de jogos de Digimon completamente diferente. Eu acho que ela segue basicamente o mesmo princípio da Digimon World. Você pega vários Digimon History que foram lançados no passado. Você agrupa todos eles e lança todos eles juntos. E isso é interessante porque eu acho que muitas pessoas se lembram que no Nintendo DS a gente tinha outros jogos chamados Digimon World. Mas esses jogos na realidade não são Digimon World. Eles são Digimon History. Eles tiveram seus nomes alterados pra serem lançados no Ocidente. Isso muito tempo atrás. Então, por exemplo, Digimon World DS, que é chamado de Digimon History. Digimon World Down e Dusk, que são chamados de Digimon History Sunburst e Moonlight. A gente tem também alguns que nem foram lançados direito aqui, como os Digimon History de Digimon Cross Wars e o Digimon History Lost Evolution. Esses não foram lançados no Ocidente. Se eles têm tradução, são os fãs que fizeram essa tradução. Então, seria interessante eles lançarem esses jogos pela primeira vez no Ocidente com tradução e tudo mais através de uma coletânea de jogos de Digimon History antigos, né? Dos que vieram do Nintendo DS e começaram tudo isso e tudo mais. E daí, em seguida, galera, eu acho que eles poderiam tranquilamente fazer dois jogos em apenas um pra Digimon Rambo Arena, onde a gente teria o lançamento do Rambo Arena 1 e do Rambo Arena 2 e os dois juntos. A gente tem também um outro jogo chamado Digimon All-Star Rumble, né? Que foi lançado muito tempo depois. Ele é um pouco diferente do que a gente vê no Rambo Arena 1 e 2. Ele é um jogo mais moderno, então talvez não seja possível, ou eles não queiram colocar ele junto com o Rambo Arena 1 e 2, mas se eles conseguirem, eu acho que seria bem legal, porque daí eles apresentariam esses três jogos juntos, tudo ao mesmo tempo, e ficaria bem legal. Então eu acho que essas três coletâneas, entre aspas, de jogos de Digimon seriam perfeitas para eles relançarem e trazerem jogos de Digimon de volta dessa forma. E eu acho que isso fica ainda melhor, porque esse tipo de coisa apresenta jogos para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de jogar esses jogos no passado. Quem não tinha um PlayStation, simplesmente não jogou esses jogos. Quem não teve um Nintendo DS, muitas vezes não conseguiu jogar esses jogos. Então, você conseguindo jogar eles pela primeira vez, seria muito legal. Então, traria muito mais fãs para Digimon, com certeza. Além disso, se eles forem lançar outros jogos, jogos novos de Digimon, como a gente sabe, estão fazendo aí o próximo Digimon History e tudo mais, é uma forma de eles mostrarem jogos antigos de Digimon para as pessoas, para que elas se acostumem com os jogos de Digimon, e daí elas queiram comprar os jogos novos de Digimon. Eu acho que isso é muito legal. E é por isso que esse tipo de ideia sempre ajuda as franquias, ou quase sempre ajuda as franquias. Mas eu acho que essas três são as três principais. Você ter um de Digimon World, um de Digimon History e um de Digimon Rambo Arena. Obviamente que a gente tem outros jogos que não fazem parte dessas mesmas coleções. A gente tem, por exemplo, o Digimon World Data Squad, que na realidade tem um outro nome. A gente tem o Digimon Survive, a gente tem alguns de Nintendo DS, como o Digimon Championship e tudo mais. Mas talvez eles façam alguma outra coletânea para esses jogos, quem sabe. Eu acho que se eles se focarem em fazer essas coletâneas para jogos que têm conexão, que de certa forma têm conexão, como Digimon World, Digimon History e tudo mais, eu acho que é muito melhor. Inclusive em Digimon World, se eles quiserem, eles podem adicionar o Redigitize também. O Redigitize já está bem antigo. Eles poderiam tranquilamente colocar ele também. Ele era lá de PSP e tudo mais. Mas então é basicamente isso, galera. Eu acho que através disso seriam ótimas ideias. Eu acho que tem muitas pessoas que viriam a jogar jogos de Digimon pela primeira vez. Que é bem difícil de você estar encontrando esses jogos. Você não vai conseguir. Muito difícil jogar esses jogos oficialmente. Como Digimon World 1, World 2, World 3 e por aí vai. Então seria legal eles fazerem isso. Eu acho que uma coisa que dificulta isso, se vocês pensarem bem, talvez sejam direitos autorais de algumas coisas. Eu acho que talvez isso dificulte eles relançarem esses jogos. Mas eu acho que a Bandai consegue trabalhar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma empresa grande o suficiente para eles conseguirem ir atrás dessas coisas e terem esses direitos e conseguirem relançar esses jogos. Porque eu acho que essa seria uma das melhores ideias para fazer com que os jogos de videogame de Digimon ganhassem ainda mais força. Eu acho que essa é uma ideia fantástica. São ideias incríveis. Eu acho que essas três coletâneas seriam muito, muito legais. E todo mundo ia gostar, não só fãs de Digimon, como também outras pessoas que querem ter a oportunidade de jogar esses jogos pela primeira vez, nos consoles mais modernos, como o PlayStation 5, o novo Xbox, Nintendo Switch e por aí vai. Então eu acho que são ideias legais, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Se vocês acham que tem que ter outras coletâneas? Se vocês acham que deve ser lançado de maneira diferente e tudo mais? Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então foi DigiEscolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.